Olá parceiros, tudo bem? Meu nome é Jefferson e eu estou aqui para apresentar a vocês quais serão os lançamentos do segmento de energia solar off-grid da Intelbras. Se o problema era a indisponibilidade de energia, a Intelbras tem a solução. Chegou o Intelbras Solar Off-Grid. Agora nossos parceiros Intelbras podem contar com sistemas fotovoltaicos para instalação e alimentação de produtos em locais remotos ou isolados. Diferente do sistema on-grid, onde o excedente de energia é enviado para a rede da concessionária, o sistema off-grid é totalmente desconectado da rede. Toda a energia gerada é utilizada para a alimentação dos dispositivos e o excedente de energia é utilizado para a carga das baterias, que irão fornecer toda a energia para o sistema durante o período noturno. A linha de produtos off-grid da Intelbras é totalmente integrada às outras soluções da marca Intelbras. Uma grande oportunidade para você, parceiro, gerar vendas combinadas. Confira! Vamos começar falando dos controladores de carga. Com tecnologia PWM MPPT, sua principal função é fazer o controle de carga e descarga do banco de baterias, protegendo, otimizando e prolongando a vida útil da sua bateria. Falando de lançamentos para os projetos off-grid, apresento a vocês um módulo de 160 watts, cuja principal função é a geração de energia para o sistema. Possui tamanho reduzido, facilitando a instalação e potência adequada à maioria dos projetos off-grid. Agora vamos mostrar alguns exemplos das possibilidades de integração dos produtos off-grid com as soluções da marca Intelbras. Neste caso, o sistema off-grid fornece energia para alimentar as câmeras e o gravador veicular. Uma empresa de transportes, por exemplo, será possível monitorar a carga 24 horas por dia, independente de estar acoplada ou não ao cavalo. Esta aplicação possibilita a instalação de um sistema totalmente autônomo, para o monitoramento de grandes extensões de áreas urbanas e rurais. Os sistemas off-grid e Intelbras também podem ser utilizados para alimentação de rádios outdoor. Por exemplo, para alimentação de rádios utilizados por provedores de internet, geralmente instalados em locais remotos, onde o custo e a implementação, considerando a rede cabeada para obtenção de energia da rede da concessionária, acabam inviabilizando o projeto. Os sistemas off-grid também podem ser utilizados para aplicações residenciais, onde a rede da concessionária não chega, como domicílios em áreas rurais ou ilhas isoladas. As soluções off-grid e Intelbras podem ser utilizadas com as mais diversas aplicações, dentre elas para aplicações móveis, como veículos recreativos, como food trucks, ou para qualquer outro tipo de aplicação onde não seja possível o uso do meio tradicional de energia. Parceiros Intelbras, como vocês puderam acompanhar, são inúmeras as possibilidades de vendas que uma solução off-grid pode proporcionar. Espero que vocês tenham gostado e desejo a todos ótimas vendas!